E aí galera, que mergão é esse? Vamos explicar esse primeiro tempo e esse segundo tempo Tentar pelo menos explicar Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento Aí começou o jogo Eu falei, aqui com os meus neurônios Onde esse time estava? Quem descobriu esse time? Me fez lembrar o início, primeiro tempo Não é o início, o primeiro tempo Me fez lembrar o time campeão lá Com o português Tocando bonito Chegando O adversário pegava a bola Iam 500 em cima do cara Tomava de novo Eu perguntei, de onde saiu esse time? Que até então não esteve com a camisa do Flamengo Estou discutindo o primeiro tempo O primeiro tempo era para ter saído 5x0 o Flamengo Pelo volume de jogo Pela pressão que deu Pelo toque de bola Pelas bolas Pelos gols perdidos Pelas jogadas certas Foi simples O cara chegou lá e disse Meio do campo Pulgar Dela Cruz Dela Cruz Gerson Arrascaeta O que era? Gabigol Que até que não se saiu muito bem Poderia ter se saído melhor Eu acho que está faltando Por causa desse tempo todo E ele entrou numa posição Que há muito tempo que ele não entra Mesmo quando entrava No time Não era nessa função Era sempre o Pedro E quando ele entrava no lugar do Pedro Ele saia sempre um pouco Vinha para o toque Então ele entrou meio Desconcertado Mas sempre presente E o Bruno Henrique Na função dele Antiga Pelo lado esquerdo E às vezes Na diagonal Também jogou bem Então O primeiro tempo Foi Eu diria assustador Eu estou deslumbrado? Não, não estou Eu estou tentando fazer uma comparação Desse time que Que acabou de De ser treinado pelo Tite E que esse time Treinado pelo Felipe Dois dias, né? Dois dias Três dias Sei lá Se tanto Eu acho que foi mais Argumento Né? Mais argumento Do que propriamente O treinamento Agora E a vontade? Eu estou destacando a vontade Porque, olha Lidela Cruz Estava a minha bomba Não estava? Estava O Arrascaeta Estava a minha bomba Não estava? Estava a minha bomba E está lá Correram pra caramba Jogaram pra caramba E aí Aos 32 minutos Saiu o gol do Alex Alexandro Que foi de umas 300 vezes Na linha de fundo Pela Inclusive Ele tocava a bola Pro Bruno Bruno Henrique E se metia Na meia Exatamente como o treinador Fazia Quando jogava Ele fazia isso Ele vinha pro meio Encostava ali Sabe jogar Não é bobo Aí Mas antes Três minutos de jogo O Arrascaeta Meteu uma bola pro gol E o Hugo Fez Uma defesa Espetacular Não tem outro Outra palavra Foi espetacular Que a bola ia entrar Três minutos de jogo Dezessete minutos de jogo Pugar Arrascaeta Entrou sozinho É difícil hein É difícil Arrascaeta entrar sozinho E não meter o gol E o Hugo Pegou Trinta minutos Alexandro Cruzou E o Gabigol de cabeça E de novo o Hugo Fez uma grande defesa Olha aí Trinta e dois Delacruz Bruno Henrique Alexandro Então o que que acontece O Delacruz Meteu a bola pro Bruno Henrique Bruno Henrique Tocou pro Delacruz Pro Pro Alexandro Ele entrou Aí O Hugo Ele tá aqui na linha Na linha de fundo Tá certo A defesa O gol aqui Ele entrou aqui Eu acho Daqui de fora Que o Hugo Tentou adivinhar O cruzamento E aí Deu uma saída E abriu aqui A baliza tá aqui E ela entrou Entre o Hugo E a baliza Que ali Não vai entrar E eu não sei Também Se o Alex Alexandro Sentiu isso E chutou ali Porque era perto Era perto Não sei Se ele quis Meter a bola ali Ou ele viu o goleiro Saindo um pouco Eu não sei o que que ele quis fazer Mas eu sei que a bola Entrou Entre O Hugo E a baliza Que eu diria que foi Uma falha Do Hugo Pelo que ele Pelo que ele vinha Fazendo Essa bola Era fácil De ele pegar O gol do Flamengo 38 minutos Delacruz Gerson Que entrou Sozinho E perdeu o gol Num cruzamento Entrou sozinho 40 minutos 40 minutos O primeiro chute Do Corinthians A primeira Por incrível que pareça Pensei que é mentira A primeira bola Bem arrumada E bem tocada Pro Garro Próximo a meia lua Próximo a meia lua Da grande área Ele bateu E o Rossi Fez uma grande defesa Que ela ia entrar O Rossi deu um tapa Subiu Deu um tapa Botou pra fora Mas 40 minutos De jogo Até então O Flamengo Não chegou Na área Do O Corinthians Não chegou Na área Do Flamengo Por incrível Que pareça E aos 44 Nesse primeiro tempo Bruno Henrique Entrou sozinho O Gabigol Que tava aí No meio Abriu E o Arrascaeta Entrou aqui Ele preferiu Tocar no Gabigol Se ele bota Se ele toca a bola No Arrascaeta Arrascaeta Entra sozinho Quando ele virou Pra botar lá A defesa Girou pra lá E o Arrascaeta Entrou aqui Se ele dava um toque Arrascaeta Entrava sozinho Quer dizer Só deu o Flamengo Só deu o Flamengo Aí o que que acontece Segundo tempo Segundo tempo Não pode ser Esse massacre Não Senão vai ser 15 a 0 Segundo tempo O treinador do Corinthians Sentiu que tava feio No intervalo Ele tirou O Igor Coronado E botou o Martinez Tirou O Rayan Botou o Gustavo Henrique Tirou o Fagner Fagner tá gordinho É bom jogador Mas tá gordinho E botou o Mateuzinho O time foi outro O time foi outro O time partiu Pra cima no Flamengo Ou pra perder demais Que poderia Ou empatar E até desempatar Porque teve Grandes oportunidades Nesse segundo tempo Romero Sete minutos Estou na trave Depois veio Arrascaeta Bruno Henrique Estou no travessão Bela Cruz De falta também Aí veio 21 minutos O Hector Cadê ele aqui Hector Hernandes Ele entrou Sozinho Pela direita Driblou um Zagueiro Driblou o outro E chutou E o goleiro defendeu O cara Ele e o goleiro E o gol Ele fez o mais difícil Foi driblar Quando ele recebeu Na passagem Ele lá cortou Um zagueiro Ameaçou Cortou o outro E bateu O goleiro Defendeu Ele e o goleiro Ele podia fazer mil coisas Menos isso E foi isso Que ele fez E aí Veio aquele gol Do impedimento E aos 36 O Léo Pereira Salvou o gol Do Corinthians Dentro do gol Embaixo dos paus Ele salvou Quer dizer Então Poderia ter sido empate? Poderia Poderia Porque o primeiro tempo Foi totalmente Do Flamengo E poderia ter ampliado Como não ampliou Segundo tempo Foi Um pedaço grande Depois das Substituições Do Corinthians E as substituições Também E o cansaço Vou botar em trascos Do time do Flamengo Não vou nem botar em trascos Cansar Porque eles correram Pra caramba Primeiro tempo Agora O segundo tempo Eu acho Do Flamengo Ele poderia tocar o jogo Mas ele continuou Naquela Naquela pressão Eu acho que é muita correria Sem necessidade Pelos jogadores Que o Flamengo Tem de toque O Corinthians Já é diferente O Corinthians É pulso Ele vai pra dentro Aí Com essas substituições Que eu tava falando Entrou também Sai o Charles Entrou O Carrijo Essas substituições Principalmente No meio do campo Deu uma Sabe Uma parada No No Corinthians Um pouco Pra pensar E pra marcar Com gás novo E o Flamengo Já com gás Já pela metade Aí começaram As substituições Que não surtiram Tanto Tanto efeito No Flamengo E surtiram efeito No time Do Corinthians Que perdeu Essas grandes oportunidades Então Eu acho que Um a zero Ficou de bom tamanho Pelo mais Que o Flamengo Fez Agora Não é Placar Pra dentro Da casa Do Corinthians Não é O jogo Lá O Flamengo Sabe disso E mesmo E mesmo Com esse time Renovado Espiritualmente Eu poderia dizer Assim Um gás novo Aí do treinador Pode render O que rendeu No primeiro tempo Mas eu não acredito Que o Corinthians Renda Lá O que ele rendeu No primeiro tempo Acredito O que ele rendeu No segundo Então pode esperar Um jogo Maior do que esse Que nós vimos Aqui no Maracanã Porque O Corinthians Lá dentro Não vai deixar De graça E o Flamengo Sabe O time que tem A vontade Tá outra Todo mundo Viu isso Todo mundo Viu isso A vontade É outra Empregaram Tudo que tinham Que empregar Isso às vezes É porque Entra um treinador Novo E você quer Mostrar pro treinador Que você Principalmente Você que tá de fora E entra Mostrar serviço E o cara Que tá lá dentro Tá sabendo Que acontece isso Quem vem Vem com o gás todo E quer mostrar Mais ainda Então Eu acho que O Felipe Felipe Luiz Tá no bom caminho Ele é tranquilo Ele não é Agitado Ele não é Ele organiza Pouco tempo Pra botar O que ele tem Na cabeça Mas o time Já entendeu Que a história É outra É pressão A tempo todo Exatamente como O português Fez Quando pegou O time Do Flamengo Esse praticamente Esse time Do Flamengo É força Vamos lá Com a técnica Que a gente tem Não vamos deixar O cara respirar Isso aconteceu Isso aconteceu Mais ou menos No primeiro tempo Vamos saber Até onde Vai esse gás todo Eu ainda Prefiro Meio gás E mais toque Porque aqui Todo mundo Sabe jogar Mas valeu O Corinthians Sobre Sobre reagir Que botou No segundo tempo Pelo menos Nos 25 30 minutos Pra Pro final Ele botou fogo No jogo O Corinthians Então O craque Do jogo Eu Eu tenho um monte Aqui Mas eu vou botar O Alexandre Que fez o gol Da vitória O goleiro E o goleiro O goleiro Também É o goleiro Eu posso botar De craque Do jogo Me lembra Que o Tatu Porque pegou Pra caramba Logo no início Do jogo Ele mostrou Ah Não vai ser fácil Não Vai fazer um gol Aqui Vai ter que rebolar Então Vou botar Boa lembrança O Hugo E o Alexandre Os dois Craques Do jogo Baranga Não vou nem Botar baranga Aqui Porque Todo mundo Jogou O que tinha Que jogar Eu gostei Do jogo E o Wilton Wilton Pereira É que a gente Não gosta nunca E o VAR Acertou no impedimento Até que enfim Valeu E o Wilton Pereira Zero O VAR Que acertou Dois É isso aí Galera Tamo junto